Olá, pessoal! Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, segunda-feira, 10 de janeiro de 2022, vamos apresentar 5 ações foco em dividendos para 2022, segundo a Epíricos, matéria do portal Monetize. Para investir em ações, um dos pontos observados pelos investidores é a questão de pagamentos de dividendos. Muitos têm o foco na estratégia de renda mensal através do recebimento de proventos. E o que são os proventos? Proventos são recursos oriundos do lucro das empresas e que são devidos aos acionistas. Pela lei das S.A.s, as empresas que têm lucro devem distribuir na forma de dividendos no mínimo 25% do lucro líquido ajustado. E a matéria do portal Monetize, ponto para o nosso vídeo, está aqui devidamente citada. E segundo o Matheus, que é estrategista integrante, analista integrante da série Palavra do Estrategista da Empíricos, Ao focar em dividendos de uma determinada companhia de capital aberto, é preciso ter em mente o nível de consistência e seguridade com que a empresa tem o hábito de dividir seus lucros entre seus sócios. As 5 companhias selecionadas pelo Empíricos têm histórico de resultados robustos, boa geração de caixa e capacidade de controlar custos. Alocar seus recursos em ações que figuram em setores estratégicos e buscar informações sobre o nível de consistência de cada companhia do mercado, é unir inteligência financeira com proteção do seu patrimônio. E aqui estão as 5 empresas aí, foco em dividendos para 2022, segundo a Empíricos. Começando pela Vale, Ticker Vale 3, com o dividend yield projetado para 2022 de 18,77%. Também a BB Seguridade, Ticker BBS E3, com o dividend yield de 9,42%. Setor elétrico, EDP Brasil, Energia do Brasil, Embre 3, o Ticker, 7,69% de dividend yield projetado para o ano. Alopar, continuando no setor elétrico, Alopi 11 e único da empresa, 7,21% de dividend yield projetado para 2022. Por fim, Ipera Pharma, Ticker IP3, 4,39% de dividend yield projetado para o ano. Está aí as 5 ações indicadas pelo Empíricos, foco em dividendos para 2022. E onde nós podemos acompanhar aí notícias e mesmo os pagamentos de proventos pelas empresas visitadas na B3? Com certeza aqui no YouTube, acompanhando nosso canal, Quero Ganhar Dividendos, sempre trazendo vídeos atualizados e detalhados para vocês, bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, que são locais onde a informação chega ainda mais rápido. Querendo participar do nosso grupo do Telegram, é só acessar o link existente na descrição do vídeo. E consultas em geral, Dividendo BR, meus dividendos, status, investe e fundamentos. Lembrando sempre, nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueça um like, um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, além de ser um estímulo à produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente tarde de segunda-feira. Se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus.